A Blackboard é uma empresa de tecnologia educacional, portanto temos que estar na vanguarda no uso de novas tecnologias, mas também saber como elas são usadas e aproveitar o fato de que os grupos de trabalho podem interagir com seus colegas para saber exatamente o que estamos entregando ao público. Desde que a implementação deste trabalho começou nesse escritório no nível tecnológico, o trabalho realizado pela CIL Telecom foi um trabalho excepcional. Não tivemos nenhuma reclamação. Desde o primeiro dia em que começou a orientação de quais equipamentos teríamos que obter até a entrega completa da obra e o treinamento das pessoas que deveriam ou não ser responsáveis pelos equipamentos foi um acompanhamento total da CIL e tem sido. Eu não posso reclamar sobre como todo o projeto funcionou e como terminamos. E aí E aí